Queridos amigos e irmãos, começou em Roma, na quarta-feira da semana passada, o sínodo dos bispos que vai tratar dos jovens, da fé e do discernimento vocacional. Depois de um longo trabalho preparatório que teve como primeiro objetivo escutar a realidade dos jovens e fazer um balanço da situação juvenil, interpretar as questões decisivas, foram escolhidos diferentes elementos para ajudar os padres sinodais a tomar uma posição acerca das orientações e decisões a serem tomadas. Cuidar dos jovens não é uma tarefa facultativa da Igreja, mas é parte fundamental de sua vocação e missão na história. É este, de fato, o âmbito específico dos trabalhos do sínodo. Como o Senhor Jesus caminhou com os discípulos de Emmaus, também a Igreja quer acompanhar todos os jovens, sem exceções, em direção à alegria do amor. Os jovens podem, com sua presença e palavra, ajudar a Igreja a rejuvenescer o próprio rosto. Um elo ideal liga a mensagem dos jovens do Conselho Vaticano II, a mensagem do dia 8 de dezembro de 1965, e o sínodo dos bispos, que começou a semana passada, como explicado pelo Santo Padre o Papa Francisco, diz ele. Vem à minha mente a maravilhosa mensagem aos jovens do Conselho Vaticano II, é um convite a procurar novos caminhos e a percorrê-los com audácia e confiança, mantendo o olhar fixo em Jesus e abrindo-se ao Espírito Santo, para assim rejuvenescer o próprio rosto da Igreja, acompanhando os jovens em seu percurso de discernimento vocacional nesta mudança de época. Três verbos nortearam a preparação ao sínodo. Reconhecer a realidade juvenil, interpretar esta realidade e escolher, ajudar os jovens a escolher. Em primeiro lugar, a Igreja é chamada a prestar atenção na realidade dos jovens de hoje, na diversidade de condições e de contextos nos quais vivem, com humildade, proximidade e empatia, para entrar em sintonia e perceber quais são as suas alegrias e esperanças, as suas tristezas e angústias. Há cerca de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas no mundo entre as idades de 16 a 29 anos, representando pouco menos de um quarto da humanidade. As situações concretas em que os jovens se encontram variam muito de país para país. Em alguns países, os jovens são mais de 30% da população, em outros chegam a cerca 15% ou menos. Em alguns países, oportunidades de acesso à educação, serviço de saúde, recursos ambientais, cultura e tecnologia, bem como a participação na vida civil, social e política, variam consideravelmente de uma região para outra. Até dentro de um mesmo país podemos encontrar diferenças, por vezes muito profundas, por exemplo, entre zonas urbanas e rurais. Se de um lado há uma demanda dos jovens por espaços crescentes de liberdade, autonomia e ou expressão, do outro não podemos desconhecer o risco de que prevaleça entre os jovens uma cultura inspirada no individualismo, no consumismo, no materialismo e no hedonismo, onde as aparências dominam. Neste contexto de mudança, a família continua a representar uma referência privilegiada no processo de desenvolvimento integral da pessoa, mesmo se os modelos da família tradicional estão em declínio em vários lugares. E a figura materna é a referência privilegiada dos jovens, que lamentam a ausência ou o desvanecimento da figura paterna, que produz ambiguidades e vazios que afetam também o exercício da paternidade espiritual. Particularmente significativo é o papel dos avôs em relação à transmissão da fé e dos valores aos jovens. Não esqueçamos que as dificuldades, divisões e fragilidades das famílias são uma fonte de sofrimento para muitos jovens. Alguns jovens se afastam das tradições familiares, esperando serem mais originais do que aquilo que consideram parado no passado ou fora de moda. Por outro lado, em alguns lugares do mundo, os jovens procuram sua identidade permanecendo apegados às suas tradições familiares, esforçando-se para serem fiéis ao modo no qual cresceram. Enquanto muitos descartam as tradições familiares, há ainda jovens interessados em viver relações autênticas e duraduras, que consideram preciosas as indicações da Igreja. O matrimônio e a família continuam a representar para muitos jovens alguns dos desejos e projetos a serem realizados. A juventude é um tempo privilegiado em que a pessoa faz escolhas que determinam a sua identidade e o curso da sua existência. Dizem os jovens, os momentos cruciais para o desenvolvimento da nossa identidade incluem escolher nosso curso de estudos, nossa profissão, decidir em que crer, descobrir nossa sexualidade e fazer escolhas definitivas e fazer escolhas definitivas na nossa vida. Varia muito, devido a fatores sociais, econômicos, políticos e culturais, varia muito o momento em que a família de origem é deixada ou as decisões fundamentais são tomadas. Em muitos contextos, a transição para a vida adulta tornou-se um caminho longo, complicado, não linear, em que se alternam passos para frente e para trás e geralmente a busca pelo trabalho prevalece sobre a dimensão afetiva. Entre as dificuldades que os jovens enfrentam, eu lembro a rigidez ou a impulsividade dos comportamentos, a instabilidade nos compromissos, a frieza e a falta de empatia, a pouca intuição emocional, a incapacidade ou o medo excessivo de estabelecer vínculos. Neles, nos jovens, emergem também atitudes que precisam ser purificadas, a dependência afetiva, a sensação de inferioridade, a falta de coragem e força diante dos riscos, a inclinação a gratificação sexual autocentrada, atitudes agressivas, exibicionismo e necessidade de estar no centro das atenções. São, contudo, recursos preciosos a serem cultivados e utilizados na realidade concreta da vida dos jovens, a empatia com as pessoas que encontram, uma percepção equilibrada do sentimento de culpa, o contato com a própria intimidade, a disposição para ajudar e colaborar, a capacidade de distinguir as próprias necessidades e responsabilidades das dos outros, de manter mesmo na solidão as próprias escolhas, de resistir e lutar perante dificuldades e fracassos, de levar a cabo, com responsabilidade, as tarefas assumidas. A juventude não é só uma fase de transição da adolescência para a vida adulta, mas é um momento de um salto qualitativo do ponto de vista do envolvimento pessoal nos relacionamentos e compromissos e da capacidade de interioridade e solidão. Certamente, é um período de experimentação, de altos e baixos, de alternâncias entre esperança e medo e tensão necessárias entre aspectos positivos e negativos, através dos quais se aprende a articular e integrar dimensões afetivas, sexuais, intelectuais, espirituais, corporais, sociais, este caminho que se articula em pequenas escolhas cotidianas e decisões de maior importância. Isso permite que cada pessoa descubra a singularidade e a originalidade da própria vocação. Vamos acompanhar o sínodo dos bispos, rezando constantemente, todo dia, pelos padres sinodais, rezando por toda a nossa juventude, para que a igreja esteja mais atenta aos jovens, para que os jovens também consigam sintonizar-se com a boa notícia da própria igreja, a boa notícia do Evangelho. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.